Música É impossível nós falarmos de saúde, bem-estar e beleza sem associarmos a Cienza Farma. E hoje nós vamos falar sobre o em si. Quem é que não gosta de dar aquela fugidinha do regime? Comer uma pizza, um carboidrato, uma massinha. Pois é, e como é que a gente faz para resolver isso? Pois é, a gente tem uma solução. Na verdade o em si é um ativo natural, tá Carmen? Ele é a base de algas. E o que ele vai fazer? Ele vai bloquear essa absorção do carboidrato. Isso. Mas não é 100%? Não, aproximadamente 48%. Que é o bem significativo. Quase a metade. Então é bem significativo. E o que vai acontecer? Menos carboidrato no sangue, quer dizer menos açúcar. Então ele vai impedir essa absorção, vai eliminar esse carboidrato. Pois é, e o bacana gente, é que o em si, ele é totalmente natural, não é? Exatamente. Não é tão profissional nenhum. E ele não é um tratamento. A gente toma uma cápsula antes daquela refeição de carboidrato. Exatamente. Então por exemplo, vamos dar um exemplo, não é? Eu faço o meu regime, daí eu tenho aquele dia livre. Ou eu resolvi hoje um aniversário. Exatamente. Eu não quero que aquele carboidrato, eu não quero fugir do regime, eu tomo um em si. Exatamente. Quanto tempo antes, tem um exemplo? De meia hora a uma hora, antes da refeição. Então antes de eu sair para o aniversário, para o restaurante, eu tomo um e eu sei que aquele carboidrato que eu vou consumir naquele momento, vai ser diminuído pela metade. Exatamente. A absorção. O em si, ele não necessariamente precisa ser tomado todos os dias. Sim, ele não é um tratamento. Não é um tratamento, é o que você falou. Então aquele dia do lixo, aquele dia que você quer fugir da dieta, aquele dia que tem um happy hour, e aí você vai precisar. Porque a gente também não pode abrir mão de tudo. Exatamente, a gente precisa viver. Claro, a gente precisa viver e conhecer muito ele lá, né? Exatamente. Porque ele libera para a gente poder dar essas escapadelas. É, ele na verdade vai atuar em duas enzimas que são responsáveis pela digestão. Então ele vai bloquear essas enzimas, bloqueando assim essa absorção do carboidrato e impedindo que os carboidratos virem açúcar. Pois é, e se tem aquela pessoa, agora eu vou fazer o advogado do diabo, aquela pessoa que acha que quer dar aquela fugida todos os dias e vai querer tomar de manhã, de tarde e de noite. Não, não. Ele é numa situação bem pontual. Exatamente. É o que a gente costuma indicar. Claro. Porque tu sabe como é que é, não é? Então, assim, ó, gente, isso aqui é uma solução, um alívio, porque a gente pode dar escapada. Sim, não é? Não é um tratamento, toma de meia hora a uma hora antes daquele carboidrato a ser consumido e ele vai ser absorvido até 48%, é isso? Isso, quase metade. Quase metade. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E o mais importante é que é 100% natural, qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa, não tem uma indicação. Então, ó, liberado pra fugir do regime, desde que passa aqui na senzão. Isso aí. Tem ação de até 3 horas no organismo. Ah, é? Exatamente. Então, assim, a gente indica, né, sempre tomar com, antes do carboidrato, sempre que for ingerir o carboidrato. Já dá pra ir, então, uma festa de criança. Já ir, sim, encher de brigadeiro. E o cachorro quente. E o rique na bolsa. Isso aí. Não é? E a gente adora, a gente tá rindo, mas a gente adora poder divulgar essas soluções. Porque a gente sabe quanto é sofrido, não é? Pra quem tem que se privar de uma refeição. É muito sofrido, não precisa ser assim, né? É, é uma maneira até de motivar a pessoa a não sair do diário. Mas assim, ó, gente, não esqueçam. Não dá pra pegar essas 3 horas e enfiar o pé na chácara, não é? Isso. Senão vai tudo por água abaixo. É, isso aí. E daí a gente até esquece da dieta depois, né? Então, assim, ó, inci e venha adquirir o seu inci aqui na Cienza Farma, que é a farmácia de manipulação que a gente confira, né? E acredita, porque aqui a Cienza Farma é um espaço extremamente especial, situado aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlink, com estacionamento. Há uma quadra aqui da Anitta, super fácil de achar, não é? Temos tela entrega também. Tem tela entrega, então se você não pode vir até aqui, a Cienza Farma vai até você. Mas claro que além de si, tem muitas outras coisas que a gente mostra toda semana, não é? Ah, e faça as suas medicações, as suas fórmulas, tudo aqui, viu, gente? Porque aqui a gente pode confiar.